Música Meu nome é Dr. Oscar Rosales Martínez, cubano. Sua especialidade? Minha especialidade é médico especialista em atenção à saúde da família. Tem 23 anos de graduado como médico e tem 19 anos de especialista. Tem várias expectativas. A mais importante é colaborar e ajudar os colegas brasileiros. Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar, tratar de que a qualidade de vida do pobo brasileiro Melori, que haja acessibilidade para todas as pessoas que hoje carecem dos serviços de saúde. Em segundo lugar, nós vamos incertar no sistema de saúde de vocês. No sistema de saúde brasileiro, o principal objetivo, aparte do trabalho como médicos, é a solidariedade do povo de Cuba com o povo brasileiro. Repito, são povos irmãos. São povos irmãos. E essa irmandade entre nós tem agora que ser mais forte, sim? Música 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 Música